Fala pessoal do Mesa Redonda, Mesa Quadrada. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, porque você já sabe meu amor, aqui a casa é sua e eu sou todo seu. E eu já quero começar com música, hein? E não vai ser do Celso Cardoso. Isso é a ponte que existe entre nós, não resistir, só não deixe cair. Dá uma olhada no que a página Fute Paródias fez pro Neymar. A Marquezine me deu onda, cheirão pedinho me dá onda, mas rebolando o mozão dá mais onda. Largo o Robin por você, garota, ó o Batman aqui, fazer o que? Neymar te ama. Eu vou tatuar você, garota, já tatuei aqui, fazer o que? Neymar te ama, Neymar te ama, Neymar te ama, Neymar te ama. A Marquezine me deu onda, ficou sensacional essa paródia. Aí rapaziada do Fute Paródias, se quiser conferência aqui ao Mesa Quadrada, são bem-vindos. Com certeza. Cara, agora eu quero mostrar pra vocês uma simulação absurdamente ridícula que o goleiro de Senegal fez. Kadim Ndjane. Como é? Kadim Ndjane. Aí ele pegou, foi enrolar o jogo. O que eu vou fazer? Dá uma olhadinha. Cara de pau, esse amor, cara de pau, mas é gostoso, esse amor é bom demais, demais, demais. Cara de pau, sem vergonha em si. Parabéns. Vamos para o momento desse rapazinho aí, o Linê Silva. Momento Flávio Prado. Me abraça, me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim seu calor. Me abraça, me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja. Deixa eu te dar um abraço, meu amigo. Isso que é hora boa. E agora vamos para o giro de notícias da semana, Vinícius. Vamos, giro! Olha que rolou, perto da Lala. Depois da novela Anel para o Galo, o Corinthians fez a proeza de cair na mesma cilada. Com quem? Com quem? Joel! O Tinerica! E pra fechar a semana perfeita, tivemos o filme Harry Potker e o Enigma de Drogba. Mas, fechou com o Jadson, cabeça de anão. E no melhor estilo, espartão de Esparta... Esse é Esparta! Felipe Melo foi Felipe Melo. Aqui é Felipe Melo, tio! O Borja veio para o Palmeiras e será inaugurada na Barra Funda a estátua do Borja Gato. E pra acabar com a fome de gol São Paulina, chegou o Prato. Tá aí realmente uma semana bem agitada, né? E vocês viram no Mesa Redonda que o Godói, além de ter metido o pau no gato da copinha... Roda o prefeito! Isso é desvio de caráter! Já pensou se todo mundo que sente necessidade e vontade de conseguir as coisas, conquistar as coisas, sair cometendo crime? E o Eduardo Batista na semana passada, né? E o Eduardo Batista também, roda aí! Esses técnicos frescos aí não deixam a gente assistir o treino, não pode comer! É! É! A geração de treinador fresco do caramba! Você tá incluindo o Eduardo? Eu e o Eduardo também! Essa geração, o Mauricinho aí, é fresco! Me agrediu, ameaçou... Me ameaçou mesmo, irmão! Você é folgado, hein, pai! Chico, me ajuda! Chico, me ajuda! Chico, me ajuda a escapar! Se ele me chama de limão, tem que apanhar mesmo! É isso aí mesmo! Para que eu tenha uma pomada chamada Chicozinho... Me ajuda o caramba! Ai, que c******! Godói, fique esperto, meu irmão! Porque, ó, você falou da minha mãe, irmão! Falou da minha mãe, tio! Tá perdido, irmão! Calma, calma! Tá perdido, irmão! Vê, vocês querem relaxar? Eu vou relaxar! Só do céu, sangue! Imagine there's no heaven... Me ajuda! Chico, Chico, ajuda! Descantar! Chico, me ajuda! Falou da câmera! A câmera! Da câmera! A câmera que vai! Fala! 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 Fala!